Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Maria Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama a chuva de benção, muita chuva de benção e acorda meninas e meninos para um novo dia de vida, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então eu vou viver esse dia com alegria. Tá rolando som ali, eu tenho que falar alto que a tiroide tá rolando som ali. Estão cantando ali, botaram ali Marília Mendonça, só dá a mulher agora, meu Deus. Deixa a mulher descansar em paz. Mas tá ali, uma sofrência danada. Eu não tô aqui pra sofrer, hello. Não estou aqui pra sofrer, negócio de sofrência. Ó, é uma parte que eu já eliminei da minha vida desde quando eu era pequenininha lá em Barbacena, né? A gente tem que viver plenamente, né? Nada de ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo o quê? Não, não. A gente tem que tentar levar a vida com bom humor, uma autoestima ali em cima. Nada de sofrência. Sofrência pra mim, hello, hello, não acontece mais, né? Tô aqui com essa brusinha aqui, tá calor hoje aqui. Então eu vou temperar um peixinho e vou fazer de novo o iogurte pro Júlio. É, eu já fiz aquele ritual. Fazer o iogurte natural. Fiz ontem à noite. Deixei ele fermentando no forno, enroladinho, na bagaceira. Aí, acordei agora de manhã, né? Já desenrolei a bagaceira, já coloquei ele na geladeira. Então agora eu vou dissolver a gelatina e fazer aquele ritual, bater no liquidificador. Mas é só isso que eu tô papiando pra vocês. Porque é assim, Júlio gostou do iogurte. O queijo já tá quase acabando. Já tão querendo mais, já tão querendo requeijão. Mas é um prazer fazer. Quando a gente faz coisas que a gente gosta, tudo flui, né? Tô aqui, vou temperar um peixinho, ó. Um limãozinho aqui. Tô aqui, ó, na sofrência aqui. A gente não quer escutar, mas a gente é obrigada a escutar. Porque o som tá alto aqui. Aí fica aqui, ó. É ruim de ficar sofrendo. Oh, oh, hello. Eu quero a música pra dançar, ó. Flashback de música pra dançar. Pra não ficar sofrendo. É ruim, hein? Então, vou passar mais uma água desse limão. Pra eu temperar esse peixinho. O Júnior não é chegar nesse peixe. É mais eu e Carla que vai comer. Ele torce o nariz. Deixa eu abaixar um pouquinho vocês. Pra vocês verem. Mara. Mara tá modelando a cintura. Ficar com a cinturinha de Barbie. Ó. Tá vendo? Mara modelando a cintura. Nenão. É hernia de disco. É prendendo a coluna. Olha. Prende a coluna. Olha, Carol. Ó. Eu já acostumei. Aqui você... Você... Quanto que você segura? Olha. Então, eu tô segurando a hernia de disco. E a postura. E levantando o airbag, né? A comissão de frente, né? Então, dá pra modelar a cintura, né? E vamos que vamos nesse dia. Mas não é, menina. Não é nada de modelar a cintura. Porque quem gostar de mim, vai gostar de mim desse jeito. Né? A gente tem que ser feliz com a... O que que a gente tem, né? Eu sou feliz do jeito que eu sou. Ah, Mara, você é baixinha? Qual o problema? Não é nos pequenos frascos de perfume, né? Que tá a melhor essência. Então, Mara tá aqui com 1,50m e pouco. Eu gosto de ser da altura que eu sou. Eu gosto, né? Ui, desculpa aí que eu balancei. Mas é assim. Eu gosto desse jeito. Então, a gente tem que se aceitar como Deus... Deu pra gente, né? Esse jeito, né? Eu sou desse jeito. Olha, meninas. Vocês não levam a mal. E, meninos, que eu sou brincalhona. Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar. Né? E o meu filho, o Bruno, puxou a mim. Porque o Bruno também... Se vocês veem eu assim, tem que ver o Bruno. O Bruno ainda é pior do que eu. Né? Nós somos assim. É assim que a gente tem que levar a vida na brincadeira. Né? Quando é pra falar sério, a gente fala sério. Mas vamos ficar com a cara cisuda o tempo todo. Né? Então, meninas e meninos. Eu amarei assim mesmo. Eu gosto de levar alegria pra vocês. Energia sempre positiva. Né? Igual a Vera tava falando comigo. A Vera falou... Ah, depois que eu comecei a conversar com você, Mara. Beijo, Vera. Você me passa uma energia tão positiva. Agora eu não fico mais com aquela energia negativa. Que antigamente eu só pensava negativa. Palma pra Vera. É assim que eu quero as minhas maretes. Com o alto astral lá em cima. Né? Porque eu já falei pra Vera. Falei, se a gente estamos com uma autoestima boa. Pensando positivamente. Pode vir o que for que a gente, né? A gente tira de letra. Mas, meninas e meninos. Quero desejar pra vocês um bom dia abençoado, tá? Que o Senhor Jesus abençoa a vida de todos vocês. E derrama muitas chuvas de bênção. É o que eu desejo pra todos vocês. Né? Então, aqui na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tá um solzinho. É. Eu já molhei minhas prantinhas da varanda. Não fiz nada ainda. Nada. Tava deitada um pouquinho. Pouca coisa. Pouquinho, né? Enquanto eu tava dando um bom dia pra algumas pessoas. Seu Carlos lavou na louça do café. É, mas ele quer lavar. Vou fazer o quê? Ele não quer deixar eu lavar. Ele vem e deixa que eu lavo. Vai deitar lá. Eu vou. Deitar um pouquinho, né? Pra manter a beleza. Abafa. Tão rindo, né? Mas é assim. É pra vocês rirem mesmo que eu falo. Muitas coisas é pra vocês rirem. Não vou botar muito limão, não. Então. Aí depois eu fui. Molhei as prantas. Né? Molhei minhas prantinhas. E agora eu tô temperando esse peixe aqui pro almoço. Não sei o que é que eu vou fazer de legume. Não vou ver ainda. Mas também não tô preocupada. É assim. Não tô preocupada. Ah, eu vou arrumar a parte do meu guarda-roupa. Vou tirar tudo de lá, assim. Da parte das minhas roupas. Vou separar algumas que eu vou bater ali na máquina. Né? Vou limpar. Vou organizar. Vou ver se eu consigo. Ó. Coisas assim pra fazer. Mas eu faço o que dá pra fazer. Né? Não vou fazer o que eu não posso fazer. O Júnior tá no trabalho dele. Então. É assim. O peixe que a gente vai almoçar hoje é chelerete. Esse peixinho é chelerete. Que a gente vai almoçar. Ele é muito gostoso esse peixe. Não sei se vocês conhecem. Vou dar um talhinho aqui. Pra melhor pegar o tempero. Né? Esse peixe aqui, ó. Bastante carne, ó. É esse peixe aqui que a gente vai almoçar ele. Chelerete. O Júnior ontem saiu, né? Passou lá no Carrefour. Comprou mais 5kg de arroz. Tem que comprar um pouco por causa do peso, né? E esse arroz eu tô usando. Tô gostando dele. Aí ele ontem saiu. Aí passou lá. Falou. Mãe, quer o quê? Eu falei. Traz mais 5kg de arroz. Aí ele trouxe. Mais 5kg de arroz. Trouxe chá. Stand by. Trouxe fubá. Porque agora tem esse negócio de cuscuz. Não para de fubá aqui. Antigamente, fubá durava século aqui em casa. Agora é fubá, é frocão. Tudo nessa vibe que seu Carlos gosta. Aí eu fiz um cuscuz pra ele. De manhã. Porque passou pra dentro. Achei que ele ficou triste. Tanto que ele comeu. Né? Aí ele... Ele foi comprar a gelatina de sabor morango. Pra eu bater o iogurte pra ele. Aí já trouxe leite condensado. Trouxe maria mole. Né? Que eu gosto de ter em casa. Porque aqui não tá tendo nesse mercado. Então, como foi pra lá. Aí ele comprou mais um pouco de alho pra mim. Um pouco de cebola. Também sozinho pra trazer tudo. Não dá. Aí ele nem trouxe o ovo. Pra não ter risco de quebrar, né? Porque ele já vinha com a mochila pesada nas costas. E com a... Com bolsa, né? Aí não dá, coitado do menino. Aí ele trouxe leite longa-vida. Leite longa-vida já pesa, né? Já pesa horrores. Eu não dá pra trazer muita coisa. Aí ele foi... Que agora ele... Ele já tinha comprado bastante pão pra deixar em casa. Porque ele pega oito horas. Oito horas, né? Aí, se ele tá em treinamento, então, ele não pode sair agora. Então, ontem foi folga. Ele pegou uma folga. E me andando com feriado de dois dias. Aí ele foi dar umas voltinhas também, né? Aí ele passou no mercado e já trouxe o que eu precisava aqui. E agora vai ser assim, né? A gente tem que montar com ele pra ajudar com trazer as coisas. Olha, porque o mercado não tá tendo muita coisa de boa. Que é pra comprar um arroz caro e ruim. Não adianta. Lá no Carrefour, a marca própria do Carrefour, tá com preço muito bom. E o arroz tá bom. Tá soltinho. Cinco quilos, dezessete reais. Eu falei pro Júnior, vai lá buscar ele. Comprou cinco quilos. Usei, usei tudo. Ainda tem um pouco na lata. Falei, compra de novo ele. E tá bom. Dezessete reais, né? Tá bom. Aí ele já tava lá, já trouxe as outras coisas que eu precisava, né? E assim a gente vamos fazendo. Né? Pronto. Temperei o peixe pro almoço. Tá aqui, ó. Pra mim, seu Carlos. Deixa eu limpar aqui. Vou dar uma pauzinha nesse vídeo. Que eu quero fazer. Apesar que eu já fiz. Mas sempre tem gente que quer... Ai, vou ter que vir outro vídeo. Porque já tem... Já tá... O tempo já tá... Demais aí. Então, vou fechar esse vídeo, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Daqui a pouco eu volto. Ou eu termino aqui nesse vídeo. Pera aí. Meninas, voltei. Eu coloquei aqui 200ml de água pra esquentar, pra dissolver a gelatina. Tá ali. O que que eu vou usar? Um pacote de gelatina sabor morango. Só tinha essa marca. Eu vou usar 4 colheres de sopa de leite em pó. E vou tirar uma parte... Um copinho desse cheio de iogurte natural. Pra o próximo eu já ter aqui, ó. Eu sempre procuro guardar a mesma medidinha pra usar. Olha aqui. Pera aí. Ó. Olha quanto iogurte natural que eu fiz de ontem pra hoje. A base aqui. Tá? Bem de pertinho pra vocês verem aqui, ó. Mara tirar pro próximo... A próxima vez que eu for fazer. Olha. Ó. Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Olha a textura do iogurte, ó. Ó. Que eu vou usar pra fazer de outra vez. A base aqui. Bem consistente, olha. Olha. Iogurte natural. Esse aqui já tô separando. Pra quando eu fazer da outra vez. Ele já vai tá aqui. A base do próximo iogurte. Ó. Aí o que que eu faço? Tampo. Guardo na geladeira pra fazer outra vez. Que eu já tenho a base aqui. Coloca aqui na geladeira. Vocês podem fazer isso toda semana. Só compra o copinho uma vez só. Olha. Agora esse aqui eu vou bater. A gelatina aqui. A linha quente. Vou passar pra cá. Ó. Pra vocês verem. A jarra já tá aqui. Né? Então vamos colocar aqui. Eu vou usar essa pazinha aqui. Que ela é bem longuinha, né? Aqui vocês dissolvem tanto no liquidificador, como pode adiantar aqui, ó. Pra ficar bem dissolvidinho. Sabor morango. Sabor morango. Ó. Tá vendo? O que que eu faço aqui agora? Aí agora. Pra esse potinho aqui, ó. A mesma medida que eu fiz com água. Eu vou completar com água gelada. Tá bem vermelhinho, ó. Bem dissolvidinho. Aí agora eu coloco até aqui, ó. Olha. Tá vendo? Medindo assim, meninas. Tá vendo? Olha a medida aqui, ó. Não chega nem 500 ml, ó. Dissolvi a gelatina. Botei água gelada aqui. Agora vamos lá. No liquidificador agora. Passo toda a minha base do iogurte natural, ó. Eu já tô acostumada a fazer, porque eu já tiro de letra. Ó. O vídeo vai ficar longo. Porque sempre alguém tá me pedindo pra repetir. Então, por isso que eu repito, né? Porque eu sempre faço aqui. Às vezes eu faço e nem gravo pra vocês. Tá toda aqui, ó. Passa pra cá. Deixa eu secar aqui. Não tem perigo. Boto pra cá. Olha. Tá vendo, né? Toda aqui. Não tem errada. Quatro colheres de sopa de leite, que eu quero um iogurte mais forte, né? Ó. Eu sempre falo, o Júnior não janta. Então, ele toma o iogurte, já alimenta, ó. Né? Deixa eu pegar o açúcar aqui. Ó. Vou pegar com a colher pra vocês verem, ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Açúcar. Bota quem quiser. Eu já tenho o doce da gelatina. Vou pausar aqui. Voltei. Pausei pra não dar barulho. Já botei um pouco aqui. Ele agora vai pra geladeira pra tomar mais consistência. Olha. Cheinho. Né? Que não deu tudo aqui. Agora eu vou colocar aqui na frente de vocês. Lembrando a vocês que ele vai engrossar mais. Eu acho que ele vai, ó. Que ele vai pra geladeira. Agora ele vai engrossar. Vai pegar consistência. Olha. Eu botei açúcar. Vocês viram eu colocar. Quatro colheres de açúcar. Não tá doce. Tá? Né? Porque tem o doce da gelatina. Só com as quatro colheres que eu coloquei. Não ficou doce. Olha que o iogurte aqui. Né? Agora vai pra geladeira pra ficar mais geladinho. Vocês são servidos? Mais um iogurte sabor morango. Ó. Prontinho. Vou dar uma provadinha. Maravilhoso. Só falta ficar bem geladinho pra gente tomar, né? Ó. Mas vocês já estão vendo que já tá... A consistência já tá chegando. Agora vai pra geladeira. Da próxima vez que ela estiver bem geladinha e bem... Eu mostro pra vocês. Tá bom? Muito obrigada. Vocês que vêm e assistem os meus vídeos. Que comentam. Que se inscreve. Gratidão sempre pra todos vocês. Vocês que... Estão chegando aí pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? Assiste, tá? Sem de vídeo aí. Se vocês gostarem, se inscreve. Deixa aquele joinha, tá? E vem fazer parte aqui. Do canal Mara Silva Dicas e Receita. Vocês vão encontrar eu aqui, ó. Simplesinha aqui. Tentando interagir com vocês. Passando dicas. Pra vocês. Fazer em casa. Gastando pouco. Que é maravilhoso, ó. Chama pouca perna da Luna. Tchau. Até o próximo vídeo.